e olha que apareceu aqui meu mano Rogério quanto tempo mano abandonou nós tava doente também né mano quantos dias você ficou doente eu sei do domingo até hoje eu também não fui para o negócio dela porque eu fiquei doente também então caramba tava doental também mano hoje eu tô melhorzinho tá ligado esse tempo aí eu fiquei enguiçado mano tá ligado tá conseguindo fazer nada muito ruim tá com o corpo dolorido tava com a garganta ruim é febre tá ligado rapaziada aí tava tomando medicação não sei se esse tempo tal mas graças a Deus hoje amanhece melhor tá ligado não tava conseguindo me alimentar direito sem apetite e os docinhos aí como é que tá os docinhos aí opa quero não tô suave pô e se está indo já com os peixinhos já mano esses peixinhos aí top sobrou sabe quantos peixinhos sobrou eu comprei 800 para entregar eu vi eu vi sobrou sete pacote com 50 mentira sete pacote com 50 quase tudo não sobrou bastante entendeu porque cada pacote vinha 50 entendeu a gente entregou bastante só que aí abriu abriu quase todos lá tá ligado aí Júnior jogando sua lousa fora Júnior jogando sua lousa fora aí ó para nós fazer os shorts então já tá melhor então aí já tá já da peixinho já ó eu tô todo seu irmão logo eu ganho a bike hein mano bicho é cagão mano já furou o pneu já ainda é burro não menino ó ó ó ó ó ó ó Tô louco Cartinha da copa Você tem que comprar o álbum dos molecotes O meu irmão fez de verdade É, tá rapaziada Quem acha que eu devo comprar o álbum Pra postar o vídeo dos molecotes Comenta aí, certo? Vamos ver, rapaziada Você que vai completar então, se ensinar a comprar Pode pôr Então é o seguinte, mano, ó Sobrou um docinho ali, ó, certo? Do dia das crianças E eu vou fazer um relo de vocês dois aí Quem ganhar vai levar o docinho Pode pôr? Aceita? Vixe de verso Rogério Eu vou deixar já o docinho aqui, já adquirir Certo? Deixar aqui na casa do Júnior aqui Entendeu? Vocês estão com a mesma linha chilena ou não? Não? Linha chilena branca Você quer com essa daí mesmo? Você não quer com a dente de tubarão? Então tá bom então, rapaziada Rogério tá com a dente de tubarão aqui Fio 4, 3 passadas, certo? Se você quiser adquirir essa linha top Fechadona Cupezoca Primeiro link da descrição Pode comprar A calinha é de confiança Vocês não vão se arrepender Certo, rapaziada? Outra coisa também Tá tendo sorteio lá no meu Instagram Lezoca Andeline Quem quiser participar Vocês podem estar ganhando aí duas oca Uma cartilha Uma camisa da dente de tubarão É top Entendeu? Olha o pacotinho aí pros moleque aí, ó Quem ganhar no relo vai ganhar um docinho Tá indo o que aí, Jão? O cara pegou mais no relo Não, Jão Oxi É o que sobrou Só sobrou um Oxi Pode crer, mano Quem ganhar vai ganhar o docinho, ué Vai ganhar o docinho Aí quem ganhar vai querer a paçoca, hein? Vai, abaixo Que eu vou dar um soco na sua cara Cadê esses? A empinada aonde, então? Vou colocar daqui Daqui? Já foi lá pra baixo? Ó, o Richard já vai colocar dali, rapaziada, ó Leva pra ele ali, meu mano Matheus Já comenta aí quem você acha que vai cortar, rapaziada Richard versus Rogerinho Vambora, ó A nossa rua tá enviçada aqui O pessoal tá como? Arrumando, certo? Tão arrumando aqui Mas tamo aqui no relo Então, ó Se tá chegando agora é novo Seja muito bem-vindo Né? Te convida a clicar no botão da inscrição Que a gente tá arrumando um milhão, rapaziada Mano, um milhão Falta muito pouco Compartilha o meu canal pra todos os seus amigos Pra gente bater essa meta aí até o final do ano 900 mil, Rogério Vamos ver se a gente consegue bater até o final do ano Certo? A gente tá trabalhando bastante pra isso Entendeu? Deixar muito like também Que é super importante O like de vocês A inscrição também Que ajuda muito E o comentário Que eu vou estar vendo todos os comentários aí Beleza, rapaziada? É Isso mesmo Só esperar o ventinho aqui Já volto com vocês, rapaziada É Molecotes Beleza, rapaziada? Ó, e se inscreve também no canal dos Molecotes Primeiro link na descrição aí também É Meu canal de brincadeira A gente vai voltar com tudo aí Beleza, rapaziada? Vai acompanhando o vídeo Tamo junto É nóis Aí, rapaziada O Rogério já conseguiu colocar o dele no alto Eu sou o Rogério Guedes É o Rogério Sênes Sou o Rogério Guedes Ó, peixinho dele já tá ali Certo? Depois de muito tempo Vamos ver se ele tá bom no relo Pê, 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 pê Tá gravando aqui Na entrevista Plantar atenção A linha do Pipa Dente do Barão É a melhor do mundo Então Ó, já vou descer nele Entendeu? Ó, calma Ó, do Richard tá ali Certo, rapaziada? Certo Vambora Vamos ver se ele vai cortar Pode ir Então vai, Rogério Pode ir Eita, eita Cuidado, Sorinha, não ficar no fio ali Vai, vai O peixinho dele, rapaziada Deu recheio Vambora, Rogério Vambora 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 Ó, Junho Barrei na linha aqui Do Rogério Aqui, ó Na laça Aí não dá não Fazendo trinca na linha do Rogério Aí, ô, Junho Caramba, tá ossada, rapaziada Eita, poxa Peixinho com peixinho Ai, a mulher dele é uma gordinha, velho Não sei quem é Caralho É um Caralho Entendi nada Tô gravando, tô gravando Tá enroscado, Rogério Tá, enroscado, Rogério Tá, enroscado, Rogério Já enroscado Já puro Já enroscado ECO Caramba Caramba Na trocou de laje, Rogério O cara esperou Ele não quis nem saber Só passou Só enroscado Caramba, mano Ó, não O cara esperou Caramba, mano Ele não deixou de noscar Não valeu Não valeu não, mano Não valeu não Ô, comenta aí, rapaziada O que vocês acham, mano Eu acho que Eu acho que não valeu, entendeu Eu acho Mas O certo é certo, né É Pode dar o doce pra ele Pode Vamos lá falar com ele lá Vamos lá Se ele agiu justo ou não Ih, o cara é mal um ladrão Rapaziada Ele cortou enroscado, mano Ele vai ser rapado Não valeu não Vocês param Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Se você tá no festival A sua linha enroscada Você vai falar pro cara Se eu tava Eu tava Se eu tava Eu só tava Se eu tava Você achou certo, então Oxi, eu achei Então, o doce é seu aqui, ó Não, não é certo Porque o pepeiro tá com a linha enroscada Aí o outro vem Oxi Não, mas se tiver Ela se normal Agora ela se normal Com ela debaixo Eu tô daqui Aí pode fazer isso mesmo É, verdade Tá bom Ele ganhou dois Eu vou pegar um pincelar também Pode pôr? Caramba Cada um vai ganhar um É isso Ai, calica Eu queria que eu me desbicarse Pelo menos Você queria era cortar ele, né, mamãe? É, eu tava deixando ali Eu vou te pôr de roscar Rapaziada, pegar o docinho do Rogério Ele já volta com você Vai deixando um like E acompanhando o vídeo, hein Rapaziada, peguei mais uns docinhos aqui Que sofrou De novo pra você Dá pras crianças ali, ó Pega aqui, meu mano, ó Aí, tamo junto, hein Você viu lá que o Rogério ganhou, né? Fiziu, né? O Rogério perdeu Eu vou dar um preio ali, rapaziada Vale sim, Jão Você ainda vai ganhar um ainda Pra ficar de boa De boaça aí, ó É isso Tá feliz ou não? Você queria ter cortado, né? Não, por causa que eu tava enroscado A sorte dele É? E agora? Hã? Vai fazer o quê? Vai empinar? Hã? Vai empinar, não? Vou Aí, Júnior Você viu lá o que o Rogério fez? O quê? Ele foi laçar com o Guilherme lá embaixo lá Aí, tipo O dele foi enroscado É E o Ori é safadão Falei, espera, olha Aí, ele espera, espera Aí quando vai ver Ele pegou e cortou enroscado Safado Eu tô enroscado Você sabe Quando o moleque fala pra mim Esperar que tá enroscado Eu espero Eu espero direitinho Agora ver um pilhão Mas tá bom Cada um ganha um docinho, pô Entendeu? Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar as notificações Beleza? Passar no meu Instagram Seguir bastante Até no sorteio lá E é nóis, rapaziada Até o próximo vídeo Um forte abraço pra todos vocês aí E falho! Tchau! Tchau!